Bom dia pessoal, sou o Eric da Contei Soluções Imobiliárias Vou apresentar pra vocês esse belíssimo duplex localizado aqui em Osasco No condomínio residencial Bosque das Flores Pessoal, dá um negócio aqui na sala É uma sala bem ampla Dois ambientes, pessoal Aqui nós temos a cozinha com um lindo planejado Cooktop Bacana, né pessoal? Hora de serviço Show de bola Aqui nós temos o primeiro quarto Com um lindo planejado Banheiro Com um excelente acabamento Box de vidro Perfeito E aqui nós temos o segundo quarto Pessoal, também bem amplo Um lindo guarda-roupa planejado Aqui nós temos uma segunda sala Aqui nós temos uma segunda sala Uma suíte pessoal, também com planejado O quarto bem amplo E o banheiro, pessoal Com um lindo acabamento Box de vidro Perfeito, né pessoal? Aqui nós temos o espaço gourmet É um espaço bem amplo Um lugar perfeito Para reunir Os amigos Familiares No final de semana Uma data comemorativa Show de bola Com a churrasqueira Temos também uma linda vista privilegiada, pessoal É isso aí pessoal Para você que está pensando em vir morar em Osasco Em uma ótima localização Com fácil acesso Ao Rodonel Raposo Tavares Ao centro de Osasco Temos farmácias Supermercados Padarias Tudo bem próximo, pessoal Não perca essa oportunidade E para mais informações Acesse nosso site Hoje de uma visita conosco Estaremos aguardando Até mais